Oi, eu sou o Tio Sung e eu vou jogar Brawl Stars. E eu vou jogar de pênis. Bora lá, bora lá, bora lá, que agora é hora da... Hora do show. Ó, o grande truque da pênis. Tá seguindo nóis, eita. Ai, meu Deus! Vamos para mais uma. Ah, parabéns, tá muito boa de mira. Ih, ó lá, ó o bubo, ó o bubo. Tá ali. Headshot. Tem nego aqui? Não tem não. Eita, cacete. Cadê a pã? Meu Deus do céu. Beleza. Hora do show! Ei, caramba. Bruxei, bruxei. Matei, eu não vi como. Tem uma Shelly 8. Um bagulho ali. Você já sabe, né? Essa Shelly vai vir matar todo mundo, rapaz. Vai morrer. Meu Deus. Bora pro show! Hora do show! Porra! Beleza. Vai ser 10 partidas em piquijinho. É nóis. Vai tomar no cu. Eita, caramba. Ah, não. Você tá de brincadeira com a minha cara. Ai, caramba. Tô vivo. Solado. Meu Deus do céu, cadê o resto do time? Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Morreu. Não sou o Zé Moitinho. Não sou o Zé Moitinho. Não sou o Zé Moitinho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Essa Piper tá estragando o jogo. Ai. Meu Deus. A internet travou. É, meu amigo. A internet não é seu aliado no Brawl Stars. Não, 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 não. Salvei. Ah, não. Ah, não. Anitta. Meu Deus. Ah. Esse Tic é muuuito bom. É nóis. Ai. Vamos lá. Sai daí, Jesse. É boa essa Jesse, viu? Claro, né? Que eu sou melhor. Eu não vou fazer isso dez vezes.